Major, faça uma explanação de todas essas ações que vêm acontecendo na cidade de Osasco e se é importante para a cidade e para o batalhão. Até agora, de janeiro para cá, quantos autotórios de presos até agora? Nas seis fases, são mais de 50 presos, com grande destaque para recapturas de foragidos da justiça e prisão ou apreensão de menores relacionados ao crime de tráfico de drogas. Desde o transporte, passando pelo porte e tráfico de entorpecentes, responde por mais de 50% das nossas prisões, que é o objetivo, é o mote final das operações de força conjunta, a retirada de procurados pela justiça e o combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas na nossa cidade de Osasco. Motos e veículos, carros e motos, aprendidos também? A gente tem mais de 500 autos de infração de trânsito e mais de 200 veículos recolhidos nas seis fases, mas com destaque especial para o carnaval. Só no carnaval, nós recolhemos mais de 150 veículos e fizemos mais de 300 autuações com um detalhe importante. A grande maioria dos veículos recolhidos foram veículos recolhidos por alcoolemia. Era o condutor que estava embriagado, fez o exame do bafômetro, o bafômetro hoje virtual, para poder fazer o teste, que é o bafômetro à distância, e deu alcoolemia ou embriaguez e acabou perdendo a sua carteira de habilitação e tendo o seu veículo recolhido. Mais alguma coisa? O criminoso fica esperto, 14 está na área. Daqui do 14º Batalhão, repórter Maranhão, para o Jornal Diário da região.